Salve, salve rapaziada, tô aqui trazendo mais um vídeo, mano Dessa vez, adivinha com quem, família? Adivinha com quem? Com o tal do rei do HS, família E vamos aqui passar umas dicas pra vocês, família Pra jogar duo aí, posicionamento e já vamos onde, Jones? Ó, pulou muita gente forte, nem compensa Galera, usar scanner compensa vinte e outro no avião, galera Olha isso, vinte e seis Essa partida aqui vai ser uma matinha pra nós Dá pra ir Marble Eu ia falar isso agora O que você acha, cair em Marble no meião ou nas casinhas fazendo a volta? Acho que, acho que visão, acho que direto pra... Ó, foi muita gente, tem dois no avião, dá pra ir ilha Du, GG Bora ilha Bora ilha Galera, acabou que a gente vai cair aqui na ilha Morehouse, como o Jones diz Morehouse Que ninguém cai E vamos que vamos, família Aos poucos eu vou passando as dicas aí, tá ligado? Jones, se quiser falar alguma coisa, pode falar E tira esse fone da boca, pelo amor de Deus Aqui na ilha também tem quatro upgrades pra duas Você catar um colete de três, os dois fica de colete de cinco, fácil E ninguém caiu com nós, eu acho, mano Ninguém caiu Deve ter caído gente em volta, com certeza Vou jogar até de famas, galera Tentar passar a dica da famas aí também Que vocês me pedem muito, mano Tamo junto Já achei silenciador Galera, duo e solo, velho Silenciador reina Silenciador reina, mano Na moral, se tu joga duo ou solo, família Usem silenciador, mano Dê preferência pro silenciador Sempre, sempre A não ser fingir Vai querer me pode? Eu quero A não ser fingir de partida Aí não compensa Já tô com dois gel aqui, mano Acabou que eu... Ó o cara dando dois capas aí seguido, velho Mano, eu tenho... Colete dois Galera, só espero que não esteja... Eu não esteja gravando em vão, mano Colete dois aqui também, Johnny E colete? Dois, dois, dois Capa dois também Ó, já tô full dois, Johnny Full dois, bastante munição Tem munição de AR aqui se quiser Escarra aqui Granadinha Faltam só MP40 pra mim Nossa, pulei na água, velho Galera, primeira safe, mano Eu sempre falo Faz o que? Tu lutia, mano Seu platina Se tu quer sair Do platina Lutia na primeira safe Em paz, mano Não arruma treta Se tu quer subir Tu tem que passar Mano, ficar suave, velho Rajadinha de mech Outro de 42 aqui Sem preocupação, mano Tamo lutando aqui de boas Eu sei que aqui não vai vir ninguém Por enquanto Mas fora daqui vai, velho Ó A gente não fez nada Tem um hack matando todo mundo aí, ó E tem 31 vivos, mano 31 vivos já, velho Porque caiu todo mundo na treta Dá o bip de aí, Johnny Toma coronha 2 Tem MP aqui, Johnny? Não, deixa eu ver aqui Acho que aqui tem Deixa eu ter coronha 2 Não, MP Mochila tem? Não, não Então vamos ralar daqui, velho Que não tem nada Ir pela ilhinha ou ir por trás? Mano, como pensava A gente ia aqui na ilha Só upar, velho Vou aqui upar e já volto Só vou upar aqui Bora ir por ilha Faz o A por aqui E vai até cross Só vou upar e eu te dar a volta No caso é isso que tá falando Ou vai por aqui mesmo, na dona? O que você acha? Tipo assim, luteando e catar cross? Acho que era uma boa Cross também tem upador Achei MP40 Nossa, pra isso eu tenho um olho bom Meu filho Meu amigo Olha a skinzinha da MP40 Pena que não é permanente, família Pode upar, Johnny Estou com 32 também Família, se meu fone estiver aí Pode, pode upar Se meu fone estiver aí Vocês já estiverem ouvindo de um lado, tá ligado? Me desculpem, rapaziada Meu micro tá com esse problema Até hoje eu não sei ajeitar isso Não sei como ajeita, tá ligado? Mas daqui Mas eu prometo que mais pra frente, mano Vou tentar melhorar aí, tá ligado? Os equipamentos e tudo mais Tem upgrade da casa verde Quer ir por aí logo? Então? Tu que sabe Bora por aqui Vai por aí então Aí nós pega o da verde Pega o da casinha e vai pra próxima Galera O cuidado que vocês tem que ter aqui, mano Se caírem nem essa cal É na hora de sair da ilha, mano Se tu morrer na Tu panguai na água, velho É uma rajada na cara E adeus Teu du joga solo Tá ligado? Tática do duo, mano Galera Jogar safezão, mano Ficar vivo Os dois vivos, tá ligado? Sempre Peraí que, ó Na mesma casa aqui, ó Tem cara aí? Já vi, já vi Saiu Derrubou Nossa, velho A fama tá pulando muito Aí, já derrubamos um, galera Vamos tentar achar o patetão Amigo Um amigo Um amigo do peito Eu bati de frente com ele Feito a peito Ele não tinha arma, velho Então tu vai tomar Toma Nossa, metiu a 3 Isso aqui tava bem, hein, Janis Já vou pegar aqui Uma munição Geo Kit Pente e três Pente e dois Janis pegou o capa Será que tem upador ali ainda, Janis? Não, né? Já vi Não Janis, tô ouvindo o teu Eco do teu bagulho, velho Tenta ajeitar isso aí Metilador? Não, eco Eco, tá dando eco Não sei por quê Tô ouvindo o teu jogo, tá ligado? Não sei se é meu micro Pente e dois Tu quer? Tranquilo Jogar fora Vamos que vamos, família Já foi um kill, mano Tem 28 vivos E tem hack na sala, tá ligado? A gente tá fora da safe Porém, mano Como é a primeira safe Que tem hack A gente vai priorizar O pau de colete, mano Deixa cagar pra ele E no final Vamos tentar Jogar certo Pra matar esse bosta Já tem upador aqui na frente Já vou jogar o meu colete Meu colete pro quatro Tá, já tô de três mesmo Então E vamos que vamos, família Aquele pique Tem gel, Janis? Tô com quatro Tenho dois Só suave Deixa eu drop mais um aqui Galera Gel também, mano É essencial, velho Galera Não adianta essa escala aí De, tipo Não lootear, tá ligado? Ficar sem loot Cair em lugar secreto Pra depois lootear Essa porra aí, mano Não funciona, mano Não adianta Se tu quer subir mesmo, mano Tu tem que lootear Enquanto, ó Ninguém caiu aqui com nós É só esse cara aí Nego tá aí Com Dentro de casa aí Se escondendo hack, tá ligado? Eu sei que tem hack na sala Mas É o jeito, ó Tem cara tretando ali embaixo Eu vou fingir que nem vi A não ser que tenha Pra matar ele daqui de cima Que eu acho que Vai pegar a costa Se eu acho que é o que dá Já dá aquela bugada de mira pra ver Ó, na pedra aqui comigo, Janis De costa, de costa Vem, 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 vem Na pedra no C-195 Vou rajar Nossa, ficou muito miado Deitou? Correndo Tá renderizando Tá renderizado Tá renderizado Janis matou Só vamos, só vamos ralar Só vamos ralar Vai querer descer? Vamos ver se tem upador Não é melhor não? Tô tomando, tô tomando Não sei de onde Não sei de onde Tá tomando dele? Muito tiro Muito tiro Achou? Acho que é outra casa de madeira, né? Já vi, já vi É, outra casa Derrubei Derrubei Dei dois tiros, mas derrubei Vamos aproveitar pra descer Nossa, quase consegui finalizar Bora, bora aí Vamos aqui pela pista, rapaziada Sempre junto Tomando cuidado aí com Com os amiguinhos de plantão Tem um carro preto ali, Janis Quer pegar o carro preto? Cadê? Ali em frente Ali em frente é a bíblia Não, não dá Vai dar pra ir suar A dungeon Galera, o Dionysio é o pro player mais novo do Free Fire, rapaziada O moleque tem 14 anos, né, Dionysio? Aham O moleque tem 14 anos Joga de preciso no telefone A dungeon, Dionysio A dungeon, a dungeon Joga de preciso no telefone Não é iPhone, rapaziada E não fica reclamando, mano Igual o Vejo Nego reclamando Puta que fora É uma coisa incrível, velho 14 anos, rapaziada 14 anos O Dionysio é o pro player mais novo aí do Free Fire Já ganhou campeonato Já ganhou X-Clan Já ganhou tudo Tá doido O mais jovem da B.S.Off É isso aí E vamos que vamos, família Família Não se esquece Se você acompanhou até agora Já se inscreve no canal Deixa aquele like, mano Vai ajudar demais A gente acabou de bater um K aí no canal, mano Vocês me perturbam demais com o vídeo de dica, mano Então eu vou tá trazendo sempre aí pra vocês Outra parada que eu lembrei agora, mano Vocês perguntam Bipode ou Coronha 3? Dionysio, acho que tem um K Ah não, é um barril É... Bipode ou Coronha 3? Família? Famas? Quem joga de famas mesmo, mano? Tá ligado, velho Eu prefiro Bipode, mano Quem é bugador mesmo de mira, mano É Bipode na certa, velho Tá ligado? Um ou outro aí que vai falar que... Que prefere Coronha 3, tá ligado? Mas eu prefiro muito mais o Bipode, mano Pente 3, Dionysio Pente 3 ali atrás Peguei Ó, passou um cara de carro aqui na frente agora A safe trolou, rapaziada Mas essa safe aqui é a segunda Então o que acontece? Nessa aqui a gente tem que correr pra safe, tá ligado? Essa é a safe que ganha o jogo, família É a safe que tu tem que tá dentro do bagulho pra... Vai aqui, Dionysio Gel, gel, gel Aqui, seu colete está meado? Não, tô colete 4 novo Vou pegar então Gel, Dionysio Tô com 6 Ah, dá... Dá um aí Dois aí Tô com 4 agora, tá bom Vou relar um kit aqui Tô com 9 kits mesmo Só pra encher a vida E vamos pegar a safe, família Família, melhor lugar aqui seria A gente pegar essa casinha aqui, tá ligado? Que é no meio da safe, mano Pouca gente vai perturbar nós lá Ó o drone querendo fazer amizade Uma hora dessa Tem ninguém Tem ninguém Deixa eu ver se tem o padu aqui Já tá colete 5, Dionysio? Ou 4? 4 Pode pegar, pode pegar Já vou jogar meu colete por branco, família Tamo junto Corro nas costas Deve tá vindo atrás do padu, né, não? Achei gel aqui Vamos continuar, gente Nossa, silenciador Aí, agora os dois silenciador, família GG, tá ligado? Isso aí vai ajudar demais, mano Ainda mais que tem hack na sala O cara vai ficar procurando a gente Onde vai matar os caras E ele não vai ver, tá ligado? No radar Isso aí é uma precaução Que vocês tem que tomar também, mano Tem hack na sala, família Tenta lutear o mais distante possível, mano Que o hack vai, tipo, ficar Brasília Pack, tá ligado? Vai cair em lugar movimentado, véi Ele vai querer kill Apesar que tem hackzinho Que são muito ruim, mano Ó a Dan já trolando, véi Nossa senhora Vou ficar aqui Vou ficar aqui mesmo, gente Primeiro, acabou que o 6 fechou muito longe pra nós A gente vai ter que ficar aqui mesmo, mano Olha o jeito Tá aqui, campeão, andinho, BR E mais incrível de tudo, galera Que a gente não usou nada, tá ligado? O Johnny só usa fogueira Eu tô de drop Mas eu não vou chamar drop A gente tá full loot, mano Será que eu vou chamar drop? O que eu aconselho é vocês a usar Talvez, mano Se vocês quiserem Não, token é certeza, mano Se tiver, pode usar E mapa do tesouro, mano Mapa do tesouro também ajuda muito, velho Ajuda muito Ai, fechou lá mesmo, Johnny Lá na casa Aquela casa lá era bizu Tô tacando no mina O negócio aqui era Vou te segurar, Johnny Deixar os caras aí Vou te pegar a ponte Não é não? Dura que... Nossa Você se trollou demais Corrida Vai lá no mina aí, cara Ah, na esquerda lá, ó Lindo na faritain Lindo na faritain Um já foi Vou finalizar O outro já foi também Morreu corta o outro Morreu corta o outro Já foi menos um esquadro Galera Se for andar de carro Não tento atropelar ninguém, né, cara Se for andar de carro Arraja o carro mesmo E vocês ficam até De bobeira Melhor coisa aqui Tomei um tiro de alpe 240 Desse Nossa senhora O cara me acertou Um tirão de alpe, família Você tá doido É o Fallen do Free Fire, filho Que tecão, mano Sua tira foi capa Se não ia... Nossa senhora Tô sem 4 tir, Johnny Se não derrubava ele Também tô de 2x E agora? O que vai ser? Deixa eu ver Vai ter que ir por baixo, mano Segurar a casa A casa tá safe, não Outro carro na ponte, mano Deixar esses caras chegarem na Fire Tomara que eles virem Vamos pra Fire, velho A treta toda vai ficar localizada na Fire agora, tá ligado, rapaz? Um monte de gila aqui do outro lado, Johnny Mas só segura o povo do outro lado Olha aqui, os caras aqui do outro lado já É, lá, tô vendo Tira, tira Atirei Vou rogar gel Ó o outro embaixo, ó o outro embaixo Tem no gel de baixo também Eu beijo de baixo Ó o latino O cara tá atrás da... Matou Eu tava falando, cara tá atrás da árvore Eu não tô matando ele, por quê? Dei capa, derrubei um Muito rápido Mais um no gel, tô rogando gel Muito miado Roubaram o kill Mataram 155 Já na... Será que é o raio? Tomei um capa brabo Já vou salvar o Dianis aqui, família Suspeito, hein? Suspeito Miei muito Tá muito miado Dianis Volante Cadê, cadê? Subiu Eu roubei um Eu bato Finalizei Galera, e claro que tua jogabilidade também interfere, né mano Se tu... Opa, a safe foi pra cá Eu vou pegar a safe, família Esquece os caras, tá ligado? Eu sei que vai ter cara na fire Eu tô com 100 munição 2 gel, Dianis Deu o cara da fire ainda sentando o dedo de tiro, mano Ó lá na escada Deu bem? Não tem como finalizar Ó o carro vindo aí Tá de lança, gente Boiá, rapaziada É isso aí, família É só jogar junto Tá ligado? Que vocês ganham, mano Muito obrigado aí que assistiu até agora Deixa o like Se inscreve no canal Vou deixar o canal do rei do HS também na descrição, família E vamo que vamo, rapaziada Uma, dois, car Fui Caralho aí, DJ Que profissão maneira Toca, bebe, uísque No final, come buceta Feliz pra já fora Eu vou...